Se tu quises eu posso, eu posso Largar tudo e ficar contigo hoje Fazer do mundo só nosso, só nosso Dar-te motivos para tu sonhais depois Se tu quises eu posso, eu posso Largar tudo e ficar contigo hoje Fazer do mundo só nosso, só nosso Dar-te motivos para tu sonhais depois Imagina uma vida diferente para nós Mas agora é tarde para mudarmos E na verdade prefiro perder-te do que me perder A tentar encontrar-nos se viés hoje Não posso prometer mudar a tua vida Mas posso amaldá-la Eu quis fugir e levar a saudade comigo Mas ela não cabe na mala O coração não fala para mal do pecado Se me pudesse ficava calado Sentimentos deixam-me encurralado Eu carrego a culpa de te ter culpado Tu és como és, não te quero mudar Ainda vais a tempo de decidir Confiança demora a conquistar Mas bastam segundos para se destruir Se tu quises eu posso, eu posso Largar tudo e ficar contigo hoje Fazer do mundo só nosso Só nosso Dar-te motivos para tu sonhais depois Se tu quises eu posso, eu posso Largar tudo e ficar contigo hoje Fazer do mundo só nosso Só nosso Dar-te motivos para tu sonhais depois Se tu quises eu posso, eu posso Largar tudo e ficar contigo hoje Fazer do mundo só nosso Só nosso Dar-te motivos para tu sonhais depois Da noite a tua vez-me à cabeça Já tenta esquecer, não consigo Sentimentos são balas perdidas E eu gastei todas contigo Mas eu estou convicto Porque hoje eu vi que tu Não foges de mim, estás a fugir de tipo Robin Relações falhadas do passado é tipo Robin Já gastei mais flechas que o cupido é tipo Robin Nos bosques, nos bosques mais negros eu vi-te Não querias ficar, mas não fico convencido A fazer do mundo só nosso Sentimos que saí do sítio assinado o teu vício Eu posso Largar tudo e ficar contigo hoje Fazer do mundo só nosso Só nosso Só nosso Se tu quises eu posso Eu posso Largar tudo e ficar contigo hoje Fazer do mundo só nosso Só nosso Dar-te motivos pra tu sonhas depois Se tu quises eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Largar tudo e ficar contigo hoje Fazer do mundo só nosso Só nosso Só nosso Dar-te motivos pra tu sonhas depois Fazer do mundo só nosso Fazer do mundo só nosso